O crime foi na madrugada de setembro de 2020, no bairro Beija-Flor. Rodrigo Pereira foi morto com três golpes de faca nas costas. De acordo com o que apurou a polícia no local, Marcos Carneiro da Rosa, popular Marcão, pediu para que a vítima lhe emprestasse R$ 20,00 para comprar drogas. Diante da negativa, ele o atacou, causando sua morte. Marcos foi julgado no tribunal do júri de Francisco Beltrão durante a quinta-feira. E condenado a cumprir a pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado. Após o término do julgamento, ele foi encaminhado à penitenciária estadual de Francisco Beltrão para o início do cumprimento da pena.